Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1655 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina. O Cristo, se vós mesmo não aparásseis a alma, o que ela poderia por si mesma? Somos fortes, mas pelo vosso poder, somos santos, mas pela vossa santidade e por nós mesmos o que somos, mesmo que nada. Rezinhos Rezinhos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, ó Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.